Oi gente, tudo bem? Começando hoje mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje eu vou tentar platinar o cabelo do meu irmão. A primeira vez que eu faço isso, na verdade a gente sempre faz isso, pelo menos um ano, 20 no ano. Mas sempre acontecem umas intercorrências que nunca fica da cor que ele quer, porque às vezes ele quer um prata mais branco, ele não gosta que fique com aquele fundo amarelado. Só que às vezes fica porque a raiz nunca descolora igual o comprimento, vice-versa. Hoje vai ser mais uma tentativa, talvez positiva, pra gente conseguir descolorir o cabelo dele. Já vou colocar e vocês vão acompanhar o processo. Eu tô aqui com o meu pó que eu uso nas minhas clientes, né, que é esse pó aqui da Alphapath, o Baby Bleach. Esse daqui é abre 9 tons. Uma água de 30, que eu não uso água de 40 nem a pau. E aí eu vou usar essa combinação, eu vou usar 2 pra 1, tá gente? É, um monte de pó pra 2 de água. E tudo direitinho aqui pra gente fazer a mistura. Pra matizar o cabelo dele, hoje eu não vou usar tonalizante. Hoje eu vou usar seladores de cor, né? Matizadores. Que não é bem um matizador, mas que eu tenho dois tons aqui, que é esse tom aqui da Ígora. Ígora, né? Não sei como cada um fala. Que esse daqui é o azul, pigmento azul pra tirar o alaranjado. E eu tenho esse daqui da Yamaha, que é o 022. Que é a mesma numeração, os dois são 22, mas só que o 22 da Yamaha, ele é roxo. E o 22 da Ígora, ele é azul. E aí o azul, ele tira o laranja e o roxo tira o amarelo. Então esse cabelo vai ficar branco ou cinza de qualquer jeito, não tem outra escolha. Mas aí eu vou mostrar, fazendo a mistura pra vocês e aplicando no cabelo dele. O cabelo dele eu já cortei, essa semana. Ficou bom o corte, mas eu errei algumas coisinhas assim. Mas nada de mais, a gente também não tem que ficar reparando essas coisas. Gente, acabei de aplicar como vocês virem a aplicação. Tô esperando agir só uns 10 ou 15 minutinhos, só pra dar uma clareada mais nas pontas. E depois eu faço a mistura, aplico no cabelo inteiro, inclusive na raiz e nas laterais. E aí depois eu venho com a touca de novo, pra poder deixar agir no total de 40 a 50 minutos. Provavelmente a gente vai ter que descolorir duas vezes, né, porque o cabelo dele é escuro. E ele gosta de um tom bem claro, então vai ter que descolor provavelmente duas vezes. Mas é isso. Gente, esse é o restado do cabelo dele depois de descolorido, ó. Aqui tá mais amarelinho, né, um amarelinho mais clarinho, imagina, vai ficar bem mais claro. E aqui em cima, alguns pedacinhos são bem clarinhos, mas ainda tá amarelo. Esse tom aqui tá na altura de 8, quase 9. Mas como aqui tá bem curtinho aqui, vai descolorindo bem mais rápido. Eles vão aplicar de novo só aqui em cima e depois eu aplico aqui no comprimento. Gente, voltei e dou uma pausa rapidinho, porque a gente vai almoçar e tudo em cima. Resolver outras coisas. Eu pedi pra ele lavar com o shampoo mais profissional pra gente conseguir tratar o cabelo. Ele lava com esse que fica pra cabelos secos, né, cabelos com frizz. E ele ajuda a nutrir e reparar o fio, né. E aí depois eu pedi pra ele usar um produto, esse daqui, ó. Também da Estivenor, a mesma marca. Esse daqui é o 3 Day Renew, que traduzindo significa 3 dias de renovação capilar. São 3 sachês que você usa. Ele já usou, mas aqui dentro tá um sachê, ó. Gente, esse aqui é super baratinho. Você compra, isso aqui é o milagre pro cabelo, sério. O cabelo fica tão restaurado, tão restaurado que parece que o cabelo volta a ser virgem. Na hora que você aplica, assim, o cabelo fica, meu Deus, super resmaiado, é muito bom. Vou mostrar pra vocês como que ficou essa da segunda descoloração, já com o cabelo tratado. Já ele já usou o shampoo, já usou esse sachê aqui que eu falei pra vocês. Na época o iPhone, ele deixa mais amarelo, mas o cabelo dele tá bem clarinho já. Já tá, tipo, na altura de um 9, 10, praticamente, bem branquinho. Com reflexo, né, às vezes, dependendo da luz, parece que tá mais amarelo, mais escuro, mas não tá. E agora eu vou usar o mix que eu falei pra vocês, só pra poder tirar esse tom amarelado, pra ele ficar mais ou menos branquinho, assim, como tá aqui na lateral. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse mais escuro, assim, esse roxo aqui, é o violeta, né, que é o da Yamaha, e esse daqui é o azul, que é o da Igora, Igora, né. Vou colocar só um oxigenado de 20, esse oxigenado de 20 aqui. Colocar um pouquinho e misturar com creme branco qualquer, só pra fazer, tipo, uma máscara, uma misturinha, pra poder aplicar no cabelo dele. Eu vou aplicar no cabelo seco, porque normalmente quando a gente aplica molhado, eu sinto que mancha muito. No seco, eu acho que, como o cabelo já tá seco, ele absorve por igual. Ó, gente, já apliquei aqui no cabelo dele. Apliquei pouco roxo, porque eu fiquei com medo, né, apliquei um pouquinho de azul e apliquei um pouco mais de roxo. E dilui bem muito no creme branco e botei um pouco de água oxigenada, né. Mas esse é o resultado que tá ficando, ó. No vídeo tá bem bonito, tá bem cinza. Parece que tem um fundo de um pouquinho douradinho, mas pode ser só impressão. Qualquer coisa depois eu faço pra aplicar de novo. Mas aqui no vídeo tá bem bonita a cor. E aí depois eu vou seco pra mostrar pra vocês o melhor resultado. Ó, gente, esse é o resultado. A gente tá aqui na luz branca, no quarto dele, ó. Aqui em cima ficou... Não sei por que que nessa luz... Ó, tá vendo? Agora que eu mudei, dá pra ver. Não tá tão amarelado. Às vezes, com alguns ângulos, assim, ó. Tipo assim, aqui parece que tá bem amarelado. Mas na verdade não tá tão amarelado, não, ó. Tá bem tranquilo. Aqui atrás ficou bem cinzinha mesmo, bem pratinha. Não ficou com fundo amarelado. Mas aí, da próxima vez que eu vou matizar, eu vou... Colocar só o roxinho mesmo. E vou aplicar mais aqui em cima, que foi o lugar que pegou menos. Provavelmente porque tá mais poroso, né? Então acaba que não pega muito bem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Essa aventura que tem no cabelo do meu irmão. Quando eu for fazer da próxima vez, eu tento gravar aqui pra vocês. Pra mostrar, tá? Mas é isso. Me ajuda se inscrevendo no canal. Me ajuda a chegar aos meus inscritos. Eu tô na meta de chegar até os 500 inscritos no final do ano. Vamos ver se eu consigo. Mas deixa o seu like e comenta o que você achou. Se você já tentou fazer o seu cabelo assim. Ou o cabelo de alguém. Lembrando que essa técnica você pode fazer independente do cabelo. Se for curto, se for grande, se for homem. Mas enfim, não tem gênero certo. Você pode fazer em qualquer pessoa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, por favor me ajuda. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau!